A reforma da Previdência chegou aqui nesta casa, foi constituída uma comissão, certo? E da forma que ela chegou, presidente, essa reforma não interessa ao Partido Solidariedade. Então eu, junto com o meu partido, não comungamos com a reforma do jeito que está. O Solidariedade, representado pelo nosso presidente, o Paulinho, Paulinho da Força, apresentou diversas mudanças. E entre elas eu vou citar pelo menos três que nós não comungamos de forma nenhuma. Primeiro é a aposentadoria igualitária com 65 anos. O Solidariedade e eu, nós acreditamos que 60 anos para os homens e 58 para as mulheres é uma idade que é compatível com a vida do brasileiro hoje em dia. Não concordamos também que a pensão e a aposentadoria não se possam acumular. Nós acreditamos que deva acumular até o limite, presidente, até o limite do teto da Previdência. E a transição. Na transição, o Solidariedade não concorda com os 49 anos, concorda com 40 anos para atingir o teto máximo e que essa transição atinja só 30% do que falta. Nós não queremos que seja 50% como está hoje na comissão geral, no relatório que veio do governo federal para essa casa. Então, presidente, esses pontos, se não mudarem, o Solidariedade vai se posicionar contra a reforma da presidência e eu também vou me posicionar dessa forma contra a reforma da Previdência.